Amanda, já já a gente volta a falar com o Val, porque vamos falar com o grandão da notícia, Felipe Reis. É isso mesmo, Verlão, o Felipe já está direto do centro de convenções de Terezina, porque a partir de amanhã temos aí a feira, a esperada feira Beleza em Ação, que é a maior de estética e de beleza aqui do Piauí, que vem pra fazer a diferença, não é isso Felipe? Boa tarde. Boa tarde a você, Suiane Pessoa, boa tarde a todos do programa da tarde. Nós falamos ao vivo aqui do CCT, o centro de convenções de Terezina, o evento é amanhã, dia 25, na terça-feira, e 26 de abril, na quarta-feira, é a feira Beleza em Ação. Nós temos aqui uma entrevistada especial, que está ajudando a organizar o evento, é a Janaína Sena, do centro de convenções de Terezina. Janaína, explica pra gente o que vai acontecer na feira. Isso, a gente vai ter amanhã, a partir das 17 horas, aqui a feira Beleza em Ação, já é a nossa segunda edição dessa feira, e aqui você vai poder conferir, né, serviços gratuitos, como corte de cabelo, vamos fazer também design de sobrancelha gratuitamente, vai ter estandes com escova pra cabelo gratuito, né, Então, assim, você pode trazer sua família essa feira, viu, tanto pro profissional da beleza, como aquele que quer começar nesse mercado, e também pra família piauiense, terezinense, que quer vir cortar o cabelo, que nós vamos ter também esses serviços gratuitos. Agora, olha, aqui também vai ter workshops, palestras, rodas de conversas, o conhecimento também vai estar aqui. Essas palestras são também bem esperadas, não é? São muito esperadas, inclusive, no ano passado foi sucesso, Esse ano a gente promete ser mais sucesso ainda, então vai ter palestras de como começar o seu negócio, você que tá se inspirando aí pra entrar na área da beleza, você pode vir começar seu negócio aqui na área da beleza, totalmente gratuito, viu, gente, aqui nesse palco, ó, você pode ver que o palco já está sendo montado, e vai ser, as palestras vão acontecer nesse palco. Palestras sobre oficina de como se comunicar através das cores, né, de como você montar o seu salão de beleza, tendências de maquiagem pro ano de 2023, Então a gente tem uma grade de palestras aí, que você pode acompanhar tudo de forma gratuita, gente, a partir das 17 horas, amanhã, aqui no Centro de Convenções. Muito obrigado, Agena, aí na cena. Vamos mostrar um pouquinho aqui do ambiente, ó, o ambiente tá sendo montado ainda, esse é o palco, é um palco bem atrativo, daqui a pouco, isso aqui vai estar muito bonito, lotado, amanhã, essa feira maravilhosa, a Rede Meio Norte vai mostrar com entradas ao vivo, flash, os estandes também estão sendo montados, quem gosta de beleza dessa área, de maquiagem, corte de cabelo, vai ter massagem relaxante aqui também, e também encerrar com atrações musicais, porque a valorização da cultura é importante pra todos e todos que vêm pra cá com certeza vão gostar. Nós vamos passar, viu, gente, até o MN 40 Graus, durante a programação, vamos entrar ao vivo daqui com mais informações do Centro de Convenções de Teresina, porque vem aí a feira Beleza em Ação. Eu volto com vocês. Eu só queria confirmar se o... Estou te ouvindo, sim. Rapaz, vou ficar dançando a musiquinha, né, pra poder compensar aí. Lipe, você vai passar aí pra fazer uma massagem, pra dar uma relaxada também? Estou achando você tenso hoje. Rapaz, eu vou... Está um pouquinho quente aqui, que os ar-condicionados não foram ligados, mas eu adoro massagem relaxante, principalmente nos ombros e na lombar. Eu vou ver se eu consigo aproveitar no intervalo aqui das entradas ao vivo. Eu não vou perder essa, não é? Muito bem. É muita gente perguntando, Felipe, se o Felipe estava casado, estava solteiro e tal. Ele é casado com a Meio Norte, meu filho. Cantando esse microfone aí, é a aliança dele, ó, com a Meio Norte. Trabalha muito aqui, nosso gregão. É, no momento casado com a Meio Norte mesmo. Ah, está vendo? Mas aí tem a morena, acabou de pintar uma morena aí, que depois eu mostro aí no programa da tarde. Ah, já ia falar, a Suyane já ia fazer uma massagem aí nessa costa e tal. Ai, gente! É ela fazendo o cupido ou o cupido? Ah, rapaz. A gente tem que ter o quadro para ajudar a Suyane a se calhar, gente. Que isso? Que isso, gente? Que isso? Vou escolher um de vocês para ser aqui o padrinho e a madrinha, viu? Opa, gostei, viu? A gente pode se cuidar da tabela. É, vai dar. Para ser padrinho e madrinha. Sim, sim. Valeu, grandão! Obrigado! Fica bem, viu? Muito bom! Bem, tudo bem, amiga? Tudo ótimo! Eu adoro desconcertar a Suyane. Eu acho que eu vivo para isso, entendeu? É, adoro. A minha vida é. É porque ela está no processo de fotossíntese nesse momento, entendeu? Exatamente. Está balançando o pezinho por quê? Está tudo bem? Fiquei tendo. Bateu ansiedade. É porque você está muito verdinha, que ela deve estar escoradinha, entendeu? É, gente. Amanhã eu vou madura, pode deixar. Nossa! Nossa, gente! E aí, gente!